O Brasil também está por aqui já para avaliar as ações do governo brasileiro. Bom dia, Marina. Um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de que o Brasil, o governo brasileiro, ao condenar o que aconteceu, procurou não mencionar o nome do grupo Hamas. Há relações entre partes do Partido dos Trabalhadores com esse grupo de apoio, como resistência ao fato de que não há negociações para estabelecer o melhor status para a Palestina. E há também o Brasil presidindo o Conselho de Segurança na ONU ontem, sem nenhum resultado. Neste momento que a avaliação se faz aí, quais são as conversas que acontecem em Brasília, nesse mundo diplomático. Lembremos do que aconteceu no dia de ontem em Israel. Então, lá sim, não uma tentativa de golpe de Estado, mas um ataque terrorista patrocinado pelo Hamas, que são aliados do PT e de Lula aqui no Brasil. Tchau, tchau, tchau.